Para a nossa bró de milho, eu vou usar 250 gramas de fubá, 250 gramas de farinha de trigo e 250 gramas de açúcar refinado. Só misturar tudo. Vou usar 150 gramas de margarina. E para dar o ponto, eu vou usar dois ovos inteiros. Esses ovos são grandes, tá? No início, eu vou colocar dois ovos, mas se precisar, eu acrescento mais um. Vamos dar o ponto. Tem que ser com a mão mesmo, viu, gente? Com a mão bem lavadinha, tá ótimo. Vou acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó. E vou dar o ponto. O ponto é esse, tá, gente? Ela quase não gruda mais na mão. Agora vamos fazer as nossas bróinhas. Vou pegar aqui, medir com uma colher para ficar mais ou menos todas do mesmo tamanho. Ó, dessa forma. Vou colocar em uma forma untada. Eu untei com margarina e o fubá. Olha, uma bolinha assim está bom. Olha, deixei os espaços assim porque elas vão esparramar, tá? Aí eu vou fazer... Olha, eu vou fazer dessa forma... Pra ficar bem bonito. E eu vou colocar a goiabada no meio. É só fazer um furinho assim, olha. Olha. Dessa forma. Eu tô usando a goiabada cremosa, mas se você tiver da outra pode colocar, ok? Ok. Agora é só pincelar com uma gema, pra ficar uma cor bem bonita. E polvilhar com açúcar cristal. Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 20 a 25 minutos. Você fica de olho, porque ele doura bem rapidinho. Estão prontas as nossas broas de milho. Levou 25 minutos no meu forno pra assar. Eu fiz duas assadeiras, tá, gente? Deu 18 broinhas, ok? Olha que maravilha que fica pra gente tomar com um cafezinho no lanche da tarde, hein? Olha que perfeita. Maravilhosa, né, gente? Então, espero que vocês já tenham gostado do vídeo. Deixe um gostei. Inscreva-se no nosso canal. E compartilhe o vídeo. Até a próxima! Até a próxima! Vamos lá.